bom dia pessoal são algumas plantas que eu tenho aqui no terreno meia cidade um espaço pequeno olha o pé de goiaba florescendo pôdei ele a pouco tempo cheio de flor ali o pé de palmito soltou um caixinho embaixo tem um pé de chuchu umas flores pé de limão também esse ano tive que fazer umas podas nele porque caso da obra ó aluna lá embaixo cada essa obra que teve que fazer uma espada no pé de limão mas ele está começando da mão flor mas flor já tem um limão pequenininho ali tem um pé de abacate na frente do outro lado um espaço pequeno aqui a vista da laje daqui de casa que eu fiz lá em cima praia comprida do outro lado o morro do havai e a pedra branca ao fundo aqui os abacates também grande já abacate a senha Pé do limão Pézinho de pitaia Que está começando a crescer Aqui do lado nós temos pé de chuchu Pé de rosa Umas flores Eu não sei o nome dessas flores Ali um pé de limão siciliano E aqui ó Pé de caju Eu tinha plantado ele inicialmente Morreu E começou a brotar Aqui são as orquídeas E aqui tem uma composteira que eu fiz Com caixa d'água Aquelas caixas d'água antigas de De amianto Essa tela eu botei para os gatos não vim Fazer suas necessidades aqui no local Pé de manjericão Isso aqui é Isso aqui é cebola de cabeça Eu plantei, ela nasceu Deu uma haste comprida E engraçado Deu Deu Semente Aqui tem um pé de hortelã Esse tipo de cebolinha aí Ela tem gosto de cebola e alho Ao mesmo tempo Eu esqueci o nome dessa planta E esse aqui é o pé de açafrão Eu tenho que abrir aqui Para ele poder sair Ali o pé de limão siciliano Isso é uma boa dica Para a utilização dessas caixas d'água Vai depositando material Eu vou mostrar para vocês Lá atrás Aqui é um pé de cabeluda Que eu plantei Nesse espaço Olha só Espaçozinho mínimo Entre uma casa e outra Tem aqui um pé de jabuticaba Ele já Olha Tem uma jabuticaba Mas ele floriu Tem algumas ainda Ele já produziu Olha aí Tem alguma ainda Mas a produção dele já passou Esse aqui Les pés enxertados Cheio de muda aqui Vai caindo a semente E aí vai nascer É de tangerina Que nasceu aqui Já levei umas mudas dessas Também lá no terreno Plantei Ali é uma mini horta Plantaçãozinha Da minha vizinha Tem vaso Pode fazer Pois é pessoal É isso aí É o cuidado de plantar Em um terreno urbano Hoje eu quero ver Se eu vou lá no terreno E mostro mais para vocês Até logo Obrigado Eu vou lá no terreno Eu vou lá no terreno E aí